Vamos agora aos destaques internacionais. O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, toma posse amanhã como presidente do país. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está em Buenos Aires para participar da cerimônia de posse do ultradireitista. Já o presidente Lula disse que não vai à posse e será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. De Buenos Aires, mais informações com o Márcio Rezende. Os presidentes que estarão aqui são na sua grande maioria de direita, da América Latina, Paraguai, Uruguai e Equador. Da Europa virão os presidentes da Hungria e da Armênia. Outros líderes da direita aqui presentes serão Santiago Abarcal, do partido de extrema direita espanhol Vox, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou na noite de quinta-feira sugerindo que em 2027, Bolsonaro e Milley estarão juntos na presidência dos seus respectivos países. Os únicos presidentes de esquerda serão o boliviano Luiz Arce e o chileno Gabriel Boric. Brasil, Estados Unidos, Israel, Colômbia, Peru e o Vaticano enviam representantes. A presença mais chamativa, no entanto, será a do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Será a primeira vez que Zelensky vem à América Latina. Javier Milley se comprometeu com Zelensky a organizar uma reunião de cúpula em Buenos Aires com países da região que apoiem Kiev na resistência contra Vladimir Putin. Ouvimos as informações de Márcio Rezende, direto de Buenos Aires. Márcio Rezende, direto de 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 Márcio Rezende. E aí